A CIDADE NO BRASIL 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 Uma das características da Nação Zumbi, desde o tempo que era liderada pelo Chico Science, é de gravar discos que, embora tenham a marca inconfundível da banda, são bem diferentes um do outro. Com o passar do tempo, o grupo foi incorporando novos elementos ao som, que foi ficando mais complexo, embora ainda acessível. O Jorge Dupêcho e o Lúcio Maia nos falaram um pouco sobre isso, sobre o som de ontem, de hoje, de amanhã e de depois da Nação Zumbi. Segue o caminho da maturidade normal da gente, porque naquela época a gente ouvia outros discos, lia outros livros, via outros filmes, tinha outros quadrinhos. Hoje em dia a gente tem mais música para ouvir, tem outros filmes, tem outros quadrinhos também, então, tudo que está envolto ali da gente acaba virando influência. A gente é uma banda assumidamente brasileira, sabe? A gente gosta de discursar isso, gosta de dizer que a música brasileira é legal, gosta de mostrar que tem muita lama para se lambuzar ainda. A diferença é importante, porque a gente não vai querer estar se copiando, tentar fazer o que foi feito há dois anos ou dez anos atrás. Então, é legal você ouvir todos os discos agora e dizer, ah, legal, existia uma evolução, então. É importante você querer saber transcrever suas ideias dentro do estudo. Isso é importantíssimo, muita banda não sabe fazer isso. De repente perde um pouco por causa dessa falta, dessa ausência. Você querer realmente chegar ao que você tem na cabeça. Porque muitas vezes, ah, não, está bom isso aí. A gente não, a gente tem que, ó... Por isso que a gente procura sempre fazer, sei lá, trouxe Scott agora, Scott veio da outra vez, a gente também gostou. Não sei se o próximo disco ele vai estar, mas a gente com certeza vai procurar soar diferente e tentar transcrever o melhor possível as ideias que a gente tem. A Nação Zumbi é uma banda de influências. Parte da força da banda vem da união de diversos elementos culturais e referências sonoras. Os caras da Nação nos explicaram um pouco essa história das influências. Tem tanta coisa pra se ouvir, cara, não dá nem pra... não dá nem tempo. Você baixa tanta coisa, não dá tempo de ouvir tudo, você vai ouvindo aos poucos e tal. Mas a gente vem ouvindo sempre, porra, não dá nem... Que vem muito da África, muito reggae, muita psicodelia, música do Brasil pra caramba, nem encontra tudo, né? Nem tudo melhor da música do Brasil, não é fácil de se encontrar. A gente está sempre garimpando também, sempre pegando uma gripe no sebo ou outro ali. Mas isso é o papel do músico, se atualizar, cara. Você tem que saber o que está acontecendo e não parar no tempo. Muitos gêneros do Brasil ficaram pra trás porque não andaram com a evolução da música, assim, então... É essa. As possibilidades, cara, tem sempre as coisas mais legais, cara. Sei lá, desde o do brega ao... Ao jazz, sempre tem o feio e tem o bonito da história. Então tem muita coisa pra ouvir, cara. A gente tem uma biblioteca extensa porque são oito pessoas, cada um ouve uma coisa, né? Tem a galera que tem mais o pé fincado dentro do candomblé e tal. E tem gente que é mais fincado dentro da tecnologia. Então, dentro desse campo aí, todo mundo se... troca figurinha. O fundo do teto é melhor ficar no chão. Com o nó na garganta, a imagem vem embora. Da boca pra fora, já de segunda mão. 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 Obrigado.